O barulho da chavinha que acabamos de escutar Papizum que vem chegando, abre a porta devagar Chegou papai, ele acaba de chegar Chegou papai, um beijinho vai me dar Mamizum com seu jeitinho, toda casa arrumou Pra esperar o papizum que agora já chegou Chegou papai, ele acaba de chegar Chegou papai, um beijinho vai me dar O barulho da chavinha que acabamos de escutar Papizum que vem chegando, abre a porta devagar Chegou papai, ele acaba de chegar Chegou papai, um beijinho vai me dar O barulho da chavinha que acabamos de escutar Papizum que vem chegando, abre a porta devagar Chegou papai, ele acaba de chegar Chegou papai, um beijinho vai me dar Mamizum com seu jeitinho, toda casa arrumou Pra esperar o papizum que agora já chegou Chegou papai, ele acaba de chegar Chegou papai, um beijinho vai me dar O barulho da chavinha que acabamos de escutar Papizum que vem chegando, abre a porta devagar Chegou papai, ele acaba de chegar Chegou papai, um beijinho vai me dar O barulho da chavinha que acabamos de escutar Papizum que vem chegando, abre a porta devagar Chegou papai, ele acaba de chegar Chegou papai, um beijinho vai me dar Mamizum com seu jeitinho, toda casa arrumou Pra esperar o papizum que agora já chegou Chegou papai, ele acaba de chegar Chegou papai, um beijinho vai me dar O barulho da chavinha que acabamos de escutar Papizum que vem chegando, abre a porta devagar Chegou papai, ele acaba de chegar Chegou papai, um beijinho vai me dar O barulho da chavinha que acabamos de escutar Papizum que vem chegando, abre a porta devagar Chegou papai, ele acaba de chegar Chegou papai, um beijinho vai me dar Mamizum com seu jeitinho, toda casa arrumou Pra esperar o papizum que agora já chegou Chegou papai, ele acaba de chegar Chegou papai, um beijinho vai me dar O barulho da chavinha que acabamos de escutar Papizum que vem chegando, abre a porta devagar Chegou papai, ele acaba de chegar Chegou papai, um beijinho vai me dar O barulho da chavinha que acabamos de escutar Papizum que vem chegando, abre a porta devagar Chegou papai, ele acaba de chegar Chegou papai, um beijinho vai me dar Mamizum com seu jeitinho, toda casa arrumou Pra esperar o papizum que agora já chegou Chegou papai, ele acaba de chegar Chegou papai, um beijinho vai me dar O barulho da chavinha que acabamos de escutar Papizum que vem chegando, abre a porta devagar Chegou papai, ele acaba de chegar Chegou papai, um beijinho vai me dar O barulho da chavinha que acabamos de escutar Papizum que vem chegando, abre a porta devagar Chegou papai, ele acaba de chegar Chegou papai, um beijinho vai me dar Mamizum com seu jeitinho, toda casa arrumou Pra esperar o papizum que agora já chegou Chegou papai, ele acaba de chegar Chegou papai, um beijinho vai me dar O barulho da chavinha que acabamos de escutar Papizum que vem chegando, abre a porta devagar Chegou papai, ele acaba de chegar Chegou papai, um beijinho vai me dar Papizum O barulho da chavinha que acabamos de escutar Papizum que vem chegando, abre a porta devagar Chegou papai, ele acaba de chegar Chegou papai, um beijinho vai me dar Mamizum com seu jeitinho, toda casa arrumou Pra esperar o papizum que agora já chegou Chegou papai, ele acaba de chegar Chegou papai, um beijinho vai me dar O barulho da chavinha que acabamos de escutar O barulho da chavinha que acabamos de escutar Papizum que vem chegando, abre a porta devagar Chegou papai, ele acaba de chegar Chegou papai, um beijinho vai me dar O barulho da chavinha que acabamos de escutar Papizum que vem chegando, abre a porta devagar Chegou papai, ele acaba de chegar Chegou papai, um beijinho vai me dar Mamizum com seu jeitinho, toda casa arrumou Pra esperar o papizum que agora já chegou Chegou papai, ele acaba de chegar Chegou papai, um beijinho vai me dar O barulho da chavinha que acabamos de escutar Papizum que vem chegando, abre a porta devagar Chegou papai, um beijinho vai me dar Chegou papai, um beijinho vai me dar Chegou papai, um beijinho vai me dar